Braço, estende a mão Dá pra notar Se alguém durante o futebol Passa correndo na geral E grita, chuta e faz furor Dá pra notar E mesmo quem é timido e sem cor Tem sempre seu instante de furor Exceto aquele alguém que sempre está Translúcido Apagado Eu Celofem, Mr. Celofem Poucos vão me ver Mr. Celofem Eu sempre estou presente Transparente Ninguém jamais me vê Por isso Celofem Mr. Celofem Poucos vão ninguém Mr. Celofem Eu sempre estou presente Transparente Ninguém jamais me vê Suponha que você é um cão A quem o dono estende a mão E grita e coça sem parar Dá pra notar Suponha que você se casou E alguém ao seu lado ficou Por sete anos sem parar Por sete anos sem parar Dá pra notar E mesmo quem é timido e sem cor Tem sempre seu instante de furor Exceto aquele alguém que sempre está Inexpressivo Inexpressivo Apagado Quem será? O João Ninguém Mr. Celofem Mr. Celofem Eu sempre estou presente Transparente Ninguém jamais me vê Por isso Celofem Mr. Celofem Mr. Celofem Espero não ter tomado muito tempo de vocês Apenas Fica Como aqui Encowers